Então! Ai, ignorados, ai, confissão Eu sou pela bota da frente do bar Dando porrada com o ferro na mão Abuso de autoridade para poder relaxar Lá vem a violência e o preconceito Com a covardia, sem a menor compaixão Eles têm orgulho de bater no peito Dizer que são corajosos só com uma arma na mão É a policia, abusando do poder Você tá pagando imposto para poder se perder É a policia, vendo a situação Desce o ar e ainda vale aquela antiga lição Além da selva, morre meu amigo Não deixa de pegar, senão você tá fodido Além da selva, não pode questionar O maior come o menor e você vai se ferrar A selva, vem vindo a selva Vem vindo a selva, vem vindo a selva Vem vindo a selva Então! Ai, ignorância e confissão Eu sou pela bota da frente do bar Dando porrada com o ferro na mão Abuso de autoridade para poder relaxar E ela já, vem vindo a violência e o preconceito A covardia, sem a menor compaixão Eles têm orgulho de bater no peito Dizer que são corajosos só com uma arma na mão É a policia, abusando do poder Você tá pagando imposto para poder se perder É a policia, é tua situação Desce o ar e ainda vale aquela antiga lição Além da selva, morre meu amigo Não deixa de pegar Senão você tá fudido além da selva Não pode questionar O maior come o menor e você vai se ferrar A selva, vem vindo a selva Vem vindo a selva Vem vindo a selva Fazer promessas pra você A selva, vem vindo a selva Palavras, nunca levam a nada Palavras, não matam minha porra Palavras, não tiram palme da calçada Horário, político na televisão Escolhendo quem vai trair a nação Horário, político na televisão Escolhendo quem vai trair a nação Estão caindo a nação Vai! A meta, a safadeza, a rejeição de saco Já se for quatro ouros e agora é eleição É a sabore, só mais um deputado Não vendo meu voto só pra ver corrupção Estão caindo a nação A identidade dura, é a hora de votar Qual é o safado que vai te supornar Que somos obrigados a fingir todo dia Que nós somos cegos e isso é democracia Não caem no ar nação Não caem no ar nação Leis idiotas da constituição Obrigados a votar na eleição Horário, político na televisão Escolhendo quem vai trair a nação Horário, político na televisão Escolhendo quem vai trair a nação Não trai coração Não trai coração Não trai coração Horário, político na televisão Generais, decidem nosso futuro Nessas guerras, nessas ideologias A guerra vai começar Quando ficaremos em paz Pra tudo que se faz tem um preço No nosso grupo Nós somos um deles Foi algo demais Querem for só A sua costume Religião A ambição Toma suas consciências Agora paz Significa destruir São culturas As mulheres narizas Arrasadas Pela violência Guerra vai começar Quando ficaremos em paz Pra tudo que se faz tem um preço Nós somos um deles Foi algo demais Sendo a roupa de que nos impede de pensar Batalhas pra vagar Em nosso dia-a-dia Atravizarismo Fome Violência Racismo Disse Como sua regra Meio a sociedade Valida Valida A guerra vai começar Quando ficaremos em paz Pra tudo que se faz tem um preço Mas o seu deles Euายce E assim Eu сторону Eu V Waiting Eu 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 Abertura Batiu uma solução Se você não lutar, nunca vai saber Agora o resultado só depende de você Não come sua revolta, nem o sentimento Não faça isso sozinho, reúna o movimento É quando nenhuma solução parece impossível Que se chega às novas soluções A chuva é solução A chuva é solução Música 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 Hoje reina a repressão Sempre haverá revolta Liberdade de expressão Na prisão não passa da porta Hoje reina a repressão Sempre haverá revolta Liberdade de expressão Na prisão não Prisão não recupera ninguém Prisão não recupera Prisão não recupera ninguém Prisão não recupera Liberdade de expressão Pesão não recupera ninguém Perseão não recupera ninguém Perseão não recupera ninguém